Este ano eu vou vaquejar na floresta Levo o meu batalhão e as filhas pra bailar na festa Eu não vou vaquejar na floresta Levo o meu batalhão e as filhas pra bailar na festa Levo o meu batalhão e as filhas pra bailar na festa Eu fico feliz com o meu coração Seu flecha de ser sagrado e pouco a pouco minha paixão Com a minha índia me fecha e me deixa rolar a festa Quando eu vi eu não via pra lá, quando eu vi eu não via pra cá A festa das filhas no seu mundo vai escapar Quando eu vi eu não via pra lá, quando eu vi eu não via pra cá A festa das filhas no seu mundo vai escapar Quando eu vi eu não via pra lá, quando eu vi eu não via pra cá A festa das filhas no seu mundo vai escapar Quando eu vi eu não via pra lá, quando eu vi eu não via pra cá Eu vou vaquejar na floresta Levo o meu batalhão e as filhas pra bailar na festa Eu fico feliz com o meu coração Quando eu vi eu não via pra lá, 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 quando eu via pra lá, quando eu via pra lá, quando eu E não tem uma hora pra parar E não tem uma hora pra parar Joga meu cordão, foi um pesado Vamos para a missão de filha